O que Milley está fazendo é propor o desmonte definitivo dessa estrutura de Estado É propor o neoliberalismo elevado às suas últimas consequências A Argentina tem sido um laboratório, assim como alguns anos atrás, algumas décadas atrás foi o Chile Lá no Chile se fez o laboratório do neoliberalismo A Argentina de Milley é o laboratório do neoliberalismo 2.0 Agora, a proposta do Milley vai mais além em dois sentidos Um sentido é aprofundar ainda mais esse desmonte E o segundo ponto de distinção é Não se trata de uma ditadura autoritária dos quartéis As quais a América do Sul já está bastante familiarizada há bastante tempo Não, agora o instrumento de coerção social Para além das forças de aplicação da violência cotidiana do Estado Que estão nas mãos do Executivo, nas mãos de Milley O outro aparato de dominação a ser utilizado com uma nova rompagem Ainda que com a mesma função é a ideologia É louco, é louco Milley Que pena dos argentinos Olha, são meus vizinhos aqui Você sabe que eu sou do Rio Grande do Sul E o Rio Grande compartilha muito da cultura platina Então nós temos hábitos culturais em comum Com nossos irmãos, sejam eles argentinos, sejam eles uruguaios ou paraguaios Pois bem, o Milley foi lá no Fórum Econômico Mundial Em Davos, na Suíça E fez um discurso pavoroso Pavoroso, sim Se você achava que o Bolsonaro Pagava mico nesse tipo de evento Produzia uma circunstância de isolamento para o Brasil nesse tipo de evento Javier Milley é com certeza bastante pior Bastante pior Mas ele não é um louco, não Ele não é um louco, não E eu vou explicar aqui por quê É lógico que os danos para a Argentina Da política do Milley Provavelmente serão ainda muito mais severos Do que os danos da política do Bolsonaro para o Brasil Por quê? Porque a Argentina não é o Brasil A Argentina não é um país que tem moeda forte A Argentina não tem um volume de reservas internacionais Bastante considerável, bastante robusto como o Brasil A Argentina vive um quadro de desestruturação da sua macroeconomia Não tem moeda, não tem dólar E agora tudo isso tende a se agravar com a política de choque implementada por Javier Milley Então esse tipo de discurso que ele fez lá Com um monte de teoria da conspiração Acusando os líderes mundiais de estarem implantando o socialismo É um discurso que tendencialmente deve isolá-lo Ele não deve participar da grande política Ele deve colher sanções como as que ele já está colhendo da China Coisa que deve ainda agravar mais a situação macroeconômica da Argentina Mas o que eu quero chamar a atenção aqui Mais uma vez é para o tema central da nossa live de hoje Neoliberalismo e ideologia Isso tem tudo a ver com o Milley Porque o Milley está convocando A política global Como um primeiro representante De um país importante Não do tamanho econômico do Brasil Portanto do tamanho político do Brasil Mas um país importante Na América do Sul Dentro da geopolítica global Um país importante Ele é um líder De um país importante Que chega com um discurso propondo uma nova governança global E é isso que eu quero aqui conversar com vocês Porque ele está convocando Nesse seu discurso Os empresários Ou seja, os capitalistas do mundo A construir uma nova forma de governo Abrindo mão Das tradicionais estruturas de Estado Que implicam na democracia burguesa Vamos entender o seguinte, galera A democracia burguesa que a gente vive Ela existe para defender os interesses dos capitalistas Ok Porém, entretanto Todavia, contudo, não obstante No momento revolucionário da burguesia Se constituiu uma série de mediações democráticas Porque para fazer a sua revolução A burguesia precisava do povo A burguesia, enquanto classe revolucionária Precisava construir apoio Para derrotar a nobreza E assumir o controle do Estado Neste processo Se constituíram Mediações democrático-burguesas Essas mediações Elas podem produzir maior ou menor intensidade democrática Normalmente, nos países centrais Você tem maior intensidade democrática Ou seja, mais direitos civis Não é isso? Menor desigualdade social Na periferia do sistema Isso tende a ser mais rebaixado E intercalado com momentos de ditadura Da burguesia Não a ditadura clássica da burguesia Que é a nossa democracia burguesa Mas a ditadura autoritária da burguesia Onde são suspensos Esses acordos Essas mediações democrático-burguesas Pois bem, o que o Milley está fazendo Minha gente É algo diferente O que o Milley está fazendo É propor o desmonte definitivo Dessa estrutura de Estado É propor o neoliberalismo Elevado às suas últimas consequências A Argentina tem sido um laboratório Assim como alguns anos atrás Algumas décadas atrás Foi o Chile Lá no Chile Se fez o laboratório do neoliberalismo A Argentina de Milley É o laboratório do neoliberalismo 2.0 O que foi feito no Chile? No Chile foi instaurada Uma ditadura autoritária Militar Onde se rompeu Totalmente As mediações burguesas Se colocou um general no poder Para que este De posse da suspensão Dos direitos democráticos Burgueses Pudesse implementar O desmonte do Estado E as políticas neoliberais De primeira geração Agora A proposta do Milley Ela vai mais além Em dois sentidos Um sentido é Aprofundar ainda mais Esse desmonte E O segundo Ponto De distinção É Não se trata De uma ditadura autoritária Dos quartéis As quais A América do Sul Já está bastante Familiarizada Há bastante tempo Não Agora O instrumento De coerção social Para além Das forças De aplicação Da violência Custidiana Do Estado Que estão Nas mãos do Executivo Nas mãos de Milley O outro aparato De dominação A ser Utilizado Com uma nova Rompagem Ainda que com a mesma função É a ideologia O que Milley está propondo Nesse novo laboratório De neoliberalismo 2.0 É que Pode ser possível A partir Dos aparatos De dominação ideológica A partir Da mídia de massa A partir Das Formas De controle Social Fazer com que Haja apoio De parcela Suficiente Da população Para a implementação De uma política De choque Neoliberal Com explosão De inflação Com explosão De desemprego Com explosão De fome Miséria Desigualdade A classe dominante Da Argentina Não se enganem Vai muito bem Porque essa crise Devastadora Que a Argentina Passa Ela é uma crise Endereçada A classe Trabalhadora Minha gente Então o que Milley Está propondo No Fórum Econômico Mundial Com um discurso Que parece Um discurso Louco É na verdade Um apito De cachorro Um apito De cachorro Para quem? Para a classe Capitalista Dizendo assim Olha Eu sei que vocês Precisam do Estado Para garantir A propriedade Privada Mas talvez Vocês não tenham Percebido que Vocês não precisam Mais do Estado Da maneira Que vocês precisavam No século XIX No século XX Um Estado Que para além De aplicar Cotidianamente A violência E obrigar O trabalhador A entregar O mais valor Como se tinha No Estado Do século XIX Do século XX Um Estado Que tinha Que também Além disso Garantir A concorrência Entre os capitalistas Agora O que Milley Está propondo Implica Numa nova Avaliação Que é a seguinte Nós chegamos Num ponto Da concentração Do capital Que talvez Não seja Mais necessário Essa formatação De Estado Para garantir A concorrência Os grandes Conglomerados Já conseguem Ou já Conseguiriam Estabelecer Uma Corporocracia Uma forma De plutocracia Que poderia Fazer As vias Daquilo Que o Estado Fazia Para garantir A concorrência Entre os capitalistas Porque os capitalistas Lembro todos vocês Não gostam De concorrência A concorrência Atrapalha A concorrência Atrapalha O que o capitalista Gosta É de monopólio Monopólio Reduz O risco E aumenta O lucro Então nós já temos Um mundo De setores Poderosíssimos Altamente Oligopolizados Então A experiência De Milley Na Argentina Vai ser Talvez Uma primeira Experiência Onde Os think tanks A mídia de massa Os aparatos De Estado Na mão De loco Milley Vão tentar Manter Parcela Suficiente Da população Apoiando Este regime Mesmo diante Da devastação Da qualidade de vida Dos mais pobres Da classe Trabalhadora Na Argentina Então hoje O que parece Um discurso Louco Maluco Pode ser Um Ensaio Um prelúdio Como o que aconteceu Por exemplo No Chile Antes Das experiências Que nós vamos ter Nos anos 90 No restante Da América Latina Nessa política Neoliberal Então Acho Que Não é Tão louco Assim A Argentina Está Diante De um Experimento Político Porque o Milley Não se enganem É um garoto De recados Da classe Capitalista De um 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 De um